Muita comida típica e danças folclóricas fazem parte da temporada de arraiais aqui na capital. E até o último fim de semana de julho tem muita festa programada. Para manter a tradição, Rosival faz um esforço todos os dias para conciliar trabalho e a paixão pela dança. Vim 4 horas da manhã até agora acordado cansado, cansado e isso é muito amor. Ele é um dos 26 componentes da dança internacional portuguesa do bairro da Compensa. E é claro que o grupo não poderia ficar de fora da 27ª edição do Festival da Vila da Prata. Nós temos as categorias de danças que vem do Santo Telvina, Novo Israel. Então é toda a cidade que participa desse festival. Mas a disputa por aqui não é só na dança. 42 meninas que representam cada grupo disputam o título de rainha do festival. A Isadora mostrou que está preparada para levar o título, apesar de ser iniciante. Ficar em primeiro é o meu objetivo hoje. Já a Marcilene, que representa a quadrilha São João na Roça da Compensa, traz a experiência. Bem gratificante, né? Poder concorrer e poder conseguir levar a premiação. Em algumas barracas, as comidas tradicionais marcaram presença, como o pirarucu de casaca, bolo podre e a famosa maçã do amor. Na barraca do Sebastião, o milho foi um dos itens mais procurados. Nós temos cinco opções. O que está saindo mais no momento é o milho e o morango. Além das danças e das comidas, o que chama a atenção são as brincadeiras. Uma forma de atrair o público. Segundo a Manascute, até o final de junho, dez arraiais pretendem animar dez bairros da cidade. Esse aqui do Vila da Prata, que começou no dia 12, termina amanhã com a coroação da rainha do festival. Agora vamos falar do Festival Folclórico de Parintins. A primeira noite de festival foi marcada por um espetáculo de rivalidade e chuva. Muita chuva, como a gente acompanha na reportagem de Marquinhos Pereira e Márcio Souza. Foi Sebastião Júnior quem levantou a galera e ela respondeu. O Garantido abriu a noite com muita festa. Para comemorar os 50 anos de festival, o boi de pano veio do alto e ganhou iluminação com lâmpadas de LED. O boi evolui há mais de 100 anos. A brincadeira começou quando eles saíam às ruas para homenagear os santos juninos. Mas quando o Garantido Capriciou não se encontravam, era a briga na certa. Por isso o festival foi criado, uma disputa oficial, organizada, com jurados e cada item é avaliado. E a galera do Garantido não parou um minuto. Na arena, o boi falou de vida e pediu a preservação da Amazônia. O Garantido homenageou o homem amazônico e sua capacidade de contar histórias. Comunidades ribeirinhas foram retratadas na arena e as alegorias surpreenderam. Quando a alegoria entra, é impressionante. A gente se emociona da grandiosidade que está sendo apresentada. Os detalhes, o coração que a gente coloca para fazer tudo isso aqui para a gente. A gente é encantada. A festa da Tucandeira encerrou a apresentação. A cerimônia de passagem, feita pelos índios Sateri Maué, ganhou ainda mais vida. Nas luvas de palha, pessoas subiam para representar as formigas usadas no ritual. É uma emoção sem igual. A pessoa que vem pela primeira vez no festival volta assim todos os anos. Porque é como o nosso apresentador diz, é inigualável, indiscutível. O festival de tanta emoção começa em meio à floresta amazônica. O caprichoso trouxe muito verde para a arena. O desafio foi falar de Amazônia e da importância dela para o planeta. Na lenda amazônica, a revolta da natureza contra o homem. Uma alegoria gigante. O boi azul e branco investiu em movimentos e também impressionou. Dessa, surgiu a Cunhamporanga. O caprichoso trouxe um boi de pano gigante. Acompanhada da marujada, a sinhazinha evoluiu. A animação que continuou mesmo com chuva. Um temporal atingiu Parintins durante a apresentação do caprichoso. O sistema de iluminação, que dá cor às alegorias, parou de funcionar. E boa parte da apresentação foi assim. O caprichoso ainda homenageou o pescador da Amazônia. Uma comunidade pesqueira foi montada na arena. Foi muita garra. O caprichoso postou realmente para que venha o festival. Vemos para ganhar o festival e vamos ganhar. O boi terminou a apresentação antes da hora. Mas o que ficou dessa noite foram belas imagens de dois rivais gigantes. Que há meio século mantém vivo o festival. E exatamente por causa da chuva, o caprichoso entrou com um pedido de anulação da primeira noite. O garantido aceitou o pedido e agora a decisão fica por conta dos jurados do festival. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. O Jornal em Tempo termina aqui.